Então, meninas, antes de começar esse passo a passo com vocês, eu quero dizer que há muito tempo eu uso essa base de florzinhas nos meus tapetes e caminhos de mesa, só que não é uma criação minha. Eu me inspirei para fazer essas florzinhas no canal da Janine Freitas. Então, eu vou passar aqui para vocês conforme eu vou fazer, conforme eu aprendi. Então, eu usei aqui, eu usei para as florzinhas esse barbante da Barroco, só que eu perdi o rótulo, mas eu sei que o nome dele é bailarina. Vocês podem usar uma outra cor também, é claro. Aqui eu usei o verde limão, não é da Barroco, né? É número 6, o Barroco também é número 6. Agora aqui também eu usei a agulha 3,5, a tesourinha, uma agulha mais fina para fazer os arremates e a colinha, a cola jeans ou a cola pano, né? Para colar assim o arrematezinho que a gente fizer. Então, para iniciar o nosso trabalho, olha, eu vou dar um nozinho aqui conforme eu costumo fazer, dou o primeiro nozinho e vou fazer seis correntinhas. Seis correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio e vou voltar na quarta correntinha. Uma, duas, três, quarto. Na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Não vou alongar muito ponto alto para que aqui não fique muito grande o espacinho. Então, eu fiz assim, olha, um ponto alto na quarta correntinha. Agora, novamente, seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Laço o fio e volto para a quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, introduzo aqui a agulha e faço um ponto alto. Olha, me sobraram aqui duas correntinhas de espaço. Então, é muito facinho mesmo essa basinha, essa base de florzinha. É uma carreira de ida, uma de volta, né? Então, agora aqui, olha, vou continuar com seis correntinhas. É uma repetição, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço o meu fio, volto na quarta correntinha e faço um ponto alto. Olha, vão ficando assim. Mais seis correntinhas. Laço o fio, volto na quarta. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, faço um ponto alto. Então, vai sempre sobrar aqui duas correntinhas de espaço. Vou fazer mais uma vez. Olha, seis correntinhas. laço o fio, volto na quarta correntinha. Olha, e faço um ponto alto. Vai ficando assim. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui, 14 vezes. Então, nós vamos ficar com 14 pontos altos aqui nas correntinhas. Então, eu vou fazer a minha aqui. Quando chegar com 14 pontos altos aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, eu já terminei meus 14 miolinhos, né? Eu chamo de miolinho porque cada espacinho desse aqui, olha, é um miolinho da flor. É uma florzinha e as duas correntinhas sem separação. Então, eu já fiz aqui 14, né? 14 florzinhas. Ou miolinho, né? Olha. Então, eles ficaram assim. Agora, aqui, nós vamos fazer cinco correntinhas. Dando continuidade aqui, vão ser cinco correntinhas. vou laçar meu fio. Vou introduzir a agulha aqui nesse ponto alto que nós fizemos. A correntinha ficou aqui do lado de baixo. Aqui é o ponto alto. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto alto e vou fazer um meio ponto alto. Não vou terminar o ponto alto. Vou laçar novamente a minha agulha, o meu fio. Então, eu vou fazer outro meio ponto alto. Sem terminar, né? O ponto alto sem terminar. Laço novamente e no mesmo espaço faço o ponto alto sem terminar. Três pontos altos, né? Juntos. Agora, eu laço meu fio e retiro todas as laçadinhas juntos. Juntas, né? Então, ficamos assim. Com três pontos altos juntos, sem terminar. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar meu fio, voltar no mesmo espaço e repetir, olha. Um meio ponto alto, volto, mais meio ponto alto, laço meu fio, mais meio ponto alto. Ficamos com quatro laçadas aqui na agulha, né? Agora, eu retiro todas de uma vez só. Então, agora, eu vou laçar o fio sem nenhuma correntinha de separação. Vou introduzir a agulha aqui no próximo miolinho, no próximo espacinho e vou fazer meio ponto alto. Novamente, laço o fio, introduzo lá no espacinho, o mesmo espacinho, mais meio ponto alto. Vamos ficar assim novamente com quatro laçadinhas. Agora, eu laço e puxo, tiro todas as laçadinhas da agulha. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas de separação e, novamente, vou fazer outra pétala da flor. Laço o fio, venho no mesmo espacinho, que vai ser o miolinho, meio ponto alto, mais meio ponto alto e mais um. Sempre três meio pontos altos, né? Agora, eu laço o fio, retiro todos juntos e não dou correntinha aqui de espaço, olha. Já passo para o próximo miolinho. Olha, próximo miolinho, laço o fio e faço mais meio ponto. Laço novamente, meio ponto alto. Mais um ponto. Aqui, né? Mais meio ponto alto, olha. Vai ficar assim, tá vendo? Vai unir na outra pétala sem correntinha. Laço o fio e retiro todas as laçadinhas, né? Então, as pétalas vão ficar unidas. Olha, se vocês perceberem, já é meia florzinha, né? Separadinhas por duas correntinhas. Então, novamente, agora aqui sim, olha. Acabei de tirar as laçadinhas, então, três correntinhas para separar. Laço o fio, meio ponto alto no mesmo espaço. Laço, meio ponto alto. Laço o fio, mais meio ponto alto. Olha, ficamos com quatro laçadinhas, né? Então, quatro pontinhos aqui. Então, vamos laçar o fio, retirar as quatro laçadinhas. Olha, fizemos mais duas pétalazinhas da nossa flor aqui no miolinho, né? Então, eu vou fazer assim, continuar fazendo assim, olha. Até terminar os nossos 14 miolinhos, né? Até terminar aqui a carreira. E já eu volto, então, com vocês. Então, aqui, eu cheguei no último miolinho aqui da nossa carreira, né? Então, sem dar laçada aqui, nessa pétala que eu terminei. Agora, eu vou laçar o fio e passar para o último miolinho. Então, nós vamos fazer, repetir, né? Três meio pontos altos. Olha, ficamos assim novamente. Vamos laçar o fio e retirar as quatro laçadas. Três correntinhas. E vamos fazer aqui... Os três meio ponto alto. Fizemos novamente os três, né? Sem terminar, laçar o fio e retirar as quatro laçadas. Ficamos assim, então, com a nossa última florzinha aqui. Agora, para virar o trabalho, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos introduzir a agulha na primeira correntinha das duas que fizemos no início. No início, sobraram duas correntinhas. Então, nós vamos vir aqui na primeira correntinha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos puxar aqui esse fio. Vamos deixar esse fio aqui por último, para arrematar. Então, fizemos três correntinhas. E ficamos com duas correntinhas aqui também. Igual aqui no meio. Então, agora, nós vamos voltar a fazer três correntinhas. Olha, viramos o trabalho, né? Vamos fazer três correntinhas, laçar o fio e voltar aqui no miolinho da nossa flor, olha. Então, nós vamos voltar aqui e fazer a mesma coisa. Vamos repetir a carreira anterior, olha. Um meio ponto alto. Dois. Três meio ponto alto. Ou um ponto alto sem terminar. Ficamos novamente com quatro laçadas. Vamos pegar o nosso fio e retirar as quatro de uma vez. Três correntinhas. E vamos fazer mais três meio pontos aqui. Um. Dois. Três. Laçamos o fio e retiramos todos de uma vez. Aí, ficamos assim com a primeira florzinha, olha. E como ela está aqui, né? Olha. Fizemos aqui, então... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. A primeira florzinha. Por isso que eu falei que aqui, aquela primeira carreira seria o miolinho dela, né? Fizemos a primeira. Agora, é carreira de repetição. É a mesma carreira que nós fizemos aqui. Então, fechamos as duas pétalas. Agora, sem correntinha de separação. Vamos pular as duas correntinhas aqui e vamos para o próximo miolinho. Agora, ficou mais fácil, né? Olha. E vamos repetir. Três meio pontos. Olha. Três. Laçada. Tiramos todos juntos. Três correntinhas. E vamos fazer aqui, completar a pétala. Com meio ponto. Um. Dois. Três. Laçamos o fio e retiramos todos de uma vez. Olha. Segunda florzinha que nós fizemos. Sem laçadinha e sem, quero dizer, sem correntinha. Vamos laçar o fio e passar para o próximo miolinho. Para a próxima florzinha. E repetir. É muito facinho, né meninas? É apenas uma repetição. Uma carreira de ida e uma de volta. Olha. Fizemos os três meio pontos. Vamos retirar todos juntos. Três correntinhas. E mais três pontinhos aqui, olha. Meio ponto, né? Nós não terminamos de fazer o ponto. O ponto alto. Nós terminamos agora, olha. Tirando com uma laçada. Todas as três laçadas juntos, né? Olha. Mais uma florzinha. Nós fizemos. Então, sem correntinha. Vou fazer só mais uma com vocês aqui. Olha. Vou passar para o próximo miolinho. Então, vamos repetir. Olha. Não terminamos o ponto. Né? Olha. Agora, ficamos com as quatro laçadas. Uma laçadinha, retiramos junto. Então, elas ficam bem coladinhas, né? As pétalas, uma na outra, olha. Vai ficando assim. Três correntinhas agora aqui. E mais pontinhos aqui no mesmo lugar. Um. Dois. Três. Uma laçada. Retiramos todos os pontinhos. As laçadinhas. Então, aqui, olha. Nós vamos repetir isso até o final. Olha como elas ficam lindinhas, né? Até se for um trabalho pequeno, nós colamos a pérola. Ou costuramos uma pérola aqui no meio. Como o nosso caminho vai ter 94 centímetros, né? Vai ser grandinho. Então, nós não vamos colar pérolas. Mas, já dá pra ver bem que vão se formando as florzinhas, né? Aqui nos miolinhos. Então, eu vou fazer aqui até terminar a carreira. Daí, eu volto pra nós fazermos as folhinhas verdes. Então, cheguei aqui no fim da carreira, meninas. Olha. Vou fazer a última pétala aqui com vocês. Da última florzinha, né? Fiz as três correntinhas. Vou fazer a última pétalazinha aqui. Os três meio pontos, né? Olha. Agora, vou retirar todas as laçadas. E agora, aqui, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Fizemos três correntinhas aqui. Agora, nós vamos voltar aqui, olha, virar o trabalho. Naquelas cinco correntinhas, nós vamos introduzir a agulha na segunda, olha. Uma, duas. Na segunda correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E assim, terminar a nossa carreira, olha. Ficamos certinho aqui. Com três correntinhas, três correntinhas e duas de separação. Igual fizemos aqui do outro lado, né? Agora, eu posso cortar o fio aqui. Nós vamos cortar o fio, deixar pra arremate. Faço assim. Então, puxadinha, viro do outro lado. Gosto de puxar o fio aqui, olha, pra trás. Pra depois arrematar. E o arremate aqui na frente, olha. Fica certinho, né? Então, ficou assim as nossas florzinhas. Eu acho muito lindas. Realmente, são muito bonitas mesmo. Então, ficamos aqui com as nossas 14 florzinhas. Eu vou amarrar meu fio verde, então. E vamos começar as folhinhas. Então, aqui eu já amarrei meu fio verde. Apenas com nozinho. Que não vai soltar, né? E amarrei no espaço de três correntinhas. Vendo aqui do lado direito aqui meu. Nas três correntinhas, né? Então, aqui nós vamos subir. Três correntinhas. Fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Mais dois pontos altos. Sempre aqui no mesmo espacinho. Uma correntinha. E dois pontos altos. Olha, ficamos assim, olha. No mesmo espacinho. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Separados por uma correntinha. Três vezes, né? Agora, aqui nós vamos fazer mais uma correntinha. Eu já escondi meu fio aqui atrás, olha. Já vou até cortar. Depois, eu coloco um pouquinho de cola. Já ficou escondidinho aí. Aqui, então, eu fiz uma correntinha. E vou pro espacinho de três correntinhas. Aquele outro espacinho de três correntinhas. Vou repetir. Dois pontos altos juntos aqui. Quer dizer, no mesmo espaço. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. No mesmo espaço. Então, vai ser a nossa parte, olha. Ficou igual, né? E vai ser a nossa parte oval do caminho de mesa, né? Agora, aqui, nesse espaço. Nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Então, aqui é a nossa parte oval. Aqui é a nossa parte reta. Nós vamos fazer... Desculpa. É uma correntinha de separação. Não é duas aqui, não. É uma correntinha. E vamos passar pro próximo espacinho aqui da florzinha. E fazer três pontos altos juntos. No mesmo espaço, né? Três pontos altos. No mesmo espaço. Agora sim, nós vamos fazer duas correntinhas. separação e vamos pro próximo espaço aqui, o meio das pétalas aqui. Olha. Fazer novamente três pontos altos. Então, é uma repetição de carreira também. Olha. Grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Passamos pro próximo espacinho. Então, nós vamos seguir aqui nessa sequência até o final da parte reta, né? Então, vai ser essa repetição de grupinhos de três pontos altos. Então, já eu volto com vocês. Então, aqui eu já fiz meu último bloquinho verde da parte reta sobre a última florzinha. E vamos passar agora pra parte oval, arredondada aqui do caminho, né? Então, aqui nós vamos virar o trabalho e vamos fazer uma correntinha apenas, separação. Uma correntinha, vamos passar para o espacinho de três correntinhas, né? Que fizemos aqui do lado da florzinha. Então, aqui, laçamos o fio e vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Dois pontos altos. No mesmo espaço. Uma correntinha. E mais dois pontos altos. Então, vamos repetir o que fizemos do outro lado, né? Então, é uma correntinha, separação. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Né? Ficamos dessa forma aqui no espaço de três correntinhas. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, quer dizer, de separação. Vamos passar para o espacinho de três correntinhas da outra carreira. E vamos repetir. Dois pontos altos. Uma correntinha. Dois pontos. Uma correntinha. E mais dois pontos. Fizemos a nossa parte oval. Né? Do caminho. Ficamos assim, olha. Né? Agora que chegamos na parte reta, olha, vamos repetir aqui sobre as florzinhas, fazer as folhinhas, né? Então, é uma correntinha aqui, meninas. Sempre uma correntinha separando aqui a parte oval. Uma correntinha e vamos repetir a carreira. Continuar repetindo a carreira de bloquinhos com três pontos altos. Três pontos altos. Agora, aqui são duas correntinhas. Sempre duas correntinhas aqui de separação. Passamos para a outra florzinha. E duas correntinhas. Duas correntinhas de separação e três pontos altos, né? Sempre assim, repetindo a carreira, né? Até o final. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês, então. Agora, eu vou encerrar a carreira aqui com vocês. Eu já fiz meu último grupinho de três pontos altos, né? Agora, eu vou fazer, então, as duas... Uma correntinha de separação, né? Apenas uma aqui. Essa ligação é uma. Sempre me confundo, né? Duas. É para separar as folhinhas aqui, os grupinhos. E aqui, parte reta do oval, é uma correntinha só. Apenas. Então, eu fiz uma correntinha, vou prender na terceira correntinha do último ponto, né? Olha, com ponto baixíssimo. Já vou cortar o fio. Posso cortar aqui o fio, olha. Puxar. Virar aqui para trás. E puxar esse fio aqui. Depois, nós vamos arrematar. Mas, daí, a emenda, ela fica certinha, né? Como vocês podem ver. Então, nós já terminamos a base de florzinhas. De florzinhas unidas aqui. Para o nosso caminho de mesa. O... O caminho rosinha delicado, né? Como as meninas estão pedindo muito a videoaula. Então, eu fiz primeiro a base de florzinhas. Agora, na próxima aulinha, eu vou trazer, então, o restante do caminho. Nós vamos subir, então, com branco, rosinha, né? Com os lequinhos do caminho. E vamos fazer ele completo. Então, esse aqui é o início. Vocês já podem deixar feito, né? Aqui, feita a base. E, na próxima aulinha, então, nós vamos fazer o caminho completo. Obrigado muito por terem assistido esse vídeo até o final. Se vocês gostaram também do conteúdo, poderão também deixar um like para ajudar o nosso canal. E espero que tenham gostado, então. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.